Música Isso aí, marrom bebê, gostei. Podem ver. É, acho que a gente tem um carro pra montar. Estamos no meio da construção do Climo Família Solacidó 1969, que vai ser apresentado no programa do canal HGTV. Temos um prazo final, porque o carro tem que estar pronto pra gravação. É a primeira vez que vejo a perua pintada e espero que tenham acertado. Sei que eu vou gostar da pintura do Maikoi assim que a vir, mas eu gosto de parecer preocupado e tal, só pra eles ficarem alertas, manja? É, eu gostei. Isso aí. Tem a cara dos anos 70. É sim. Tem o visual da época. Eu gostei da combinação de cores. Beleza, tá ótimo. Bom, vamos limpar toda essa poeira e deixar tudo parafusado e começar a montar tudo, tá? É, vamos ligar o motor. Esse carro tem que ir pra Califórnia. Tá bom. Amortecedores. São lindos. É isso aí? Parece bons. O Jason e o John estão instalando os novos amortecedores na traseira da perua pra dar um ar agressivo de hot rod. Se isso servir, eu não vou acreditar. Ele tá empolgado hoje. O bom nesse tipo de amortecedor é que você pode ajustar a inclinação do carro de trás pra frente. E como a gente não fez nenhum trabalho grande de suspensão, a gente pode mudar a inclinação do carro assim. E depois que a gente colocar as rodas e ver como fica, vamos ajustar os amortecedores pra deixar a perua mais legal. Você coloca esse do lado do motorista. Não é a primeira vez que a gente recebe um carro pronto pra trabalhar na inclinação. Faz pouco tempo que a gente fez isso com um Ford 34 de 5 janelas. Mesmo parado, parecia que o carro tava pronto pra te atacar. Vamos fazer um modelo dos tubos laterais rapidinho. Como vamos passar de perua de família pra uma máquina irada da família sola-acidó, vamos acrescentar uns tubos laterais pra deixar mais intimidador. Vamos ver como fica. Vai ser difícil ver no elevador, mas pelo menos dá pra ter uma ideia. Esses tubos de escape grandes ao longo do balancinho dão ao carro uma aparência agressiva e deixam o motor com um rosnado de hot rod dos anos 70. O que você acha? Você gostou? Acho que sim. Eu coloquei aquela ponta ali no final e acho que ficou muito bom. Não precisa enfiar mais, porque ainda tem a altura dos pneus. Aqui tá saindo. É, acho que dá pra entrar mais. A gente pode pôr pra dentro. Beleza, pode ser assim. Beleza, vamos fazer isso. Às vezes temos que pagar um preço pra ficar bacana. No caso desses tubos laterais, esse preço seriam queimaduras de terceiro grau nos tornozelos. Demais? Não, tá bom. Mas a gente não tá afim de queimar família sola-acidó, por isso vamos entrar um pouco. Acho que é o visual certo. Ficou melhor pra dentro. Olha só, ficou perfeito aqui na ponta. É, ficou ótimo. A construção do clima do família sola-acidó está indo bem. E o Barry Williams, também conhecido como Greg Brady, vai passar na oficina hoje pra dar uma olhada. Ah, o que é isso? Oh, foi mal, Barry. Você tinha que pegar. Tá falando sério? O carro já vai ter um ar de estrela. Oi! Beleza! Como é que vão as coisas? Tem umas mudanças acontecendo aqui. Você pediu pra ser bacana. É, tá bacana. E mais brilhante do que não. O Barry tem certeza de que o carro vai ficar pronto a tempo. Pra revelação da reforma da casa da família sola-acidó. Vai ser legal conhecer toda a família. Mas o prazo é muito curto e ele tá acabando. Então eu espero que ele goste do que vai ver. Lindo! Ficou bem próximo dos marrons que eu vi nos dois modelos, sabe? Mas ficou mais metálico. Ele ficou um pouco mais moderno, se é que me entende. É, tô vendo. Eu entrei e lá estava ele. Está um pouco diferente. Primeiro eles pintaram. A cor mudou e combinou bem. Ficou muito bom. E você conseguiu o terceiro banco? Não, ainda não encontrei. Sei. Vamos falar do que pode tornar esse carro especial. Com o terceiro banco ficaria incrível. Afinal, são seis filhos. O quê? Olha, eu vou falar uma coisa pra você. O problema é que todo o carro que eu encontrei com o terceiro banco, ou faltavam peças, ou era um carro e os donos queriam que eu comprasse o carro inteiro. Só pelo banco. Isso é muito importante. É importante. Eu sabia que um terceiro banco seria difícil de encontrar, mas sabe, é a gasmanque. Se tem alguém que pode encontrar outro banco, são eles. Use a internet. Estamos em produção e precisamos do que precisamos, quando precisamos. Estamos trabalhando nisso. Eu vi que o Barry não gostou de ainda não termos o terceiro banco, mas achar isso está sendo bem mais difícil do que encontrar o carro em si. Mas estamos aqui pra agradar, então vamos continuar procurando. Eu só espero que ele goste do que já fizemos. Uuuu. E aí, você acertou. É. Legal, eu estava pensando se conseguiríamos colocar os tubos laterais. Ah, redução demais. Os tubos laterais funcionais. É, fala sério. Isso, sim, é uma adição legal. É um acessório bem legal. Também deixamos o capô preto, porque nos anos 60 e 70, isso era muito importante nos blocos, deixar o capô preto. Eu ainda não sei como são as rodas. Isso ficaria bom no meu carro. O Richard acertou em cheio. Em cheio. Ficou muito legal. Está um pouco mais moderno, mas é... A caranga da família só o Lacedo. E é isso que a gente queria. Sabe o que é incrível? É que, por melhor que pareça, aconteceu todo tipo de coisa estranha aqui. É, um problema atrás do outro. As coisas não encaixavam. A minha carreira quebrou. E aí, acho que encontrei o problema aqui. Opa, isso daí é meu. Estava na minha caixa de ferramenta. Eu acho que esse é o problema. Eu olhei no painel e tinha um ídolo Tiki bem ali. O quê? Eles perderam os episódios havaianos? O surf? A tarântula? O quadril da Alice? Sabe o que é? É que o Kina é muito novo. Ele nem tinha nascido ainda. Pode crer. Você pode ficar com isso. O Tony tinha que me chamar de Millennial. Mas alguém conhece a série? Conheço a série. Assisti todos os episódios dela. Tinha que levantar pra mudar o canal de TV. Antigamente não tinha controle pra mudar o canal da televisão. Você via em preto e branco? Boa sorte. Quer saber, cara? É melhor se livrar disso aí. É, acho que não deve deixar isso no carro. É tudo seu. Bom, pode continuar. Estamos ficando sem tempo e precisamos levá-lo pra Califórnia. Então, ainda tem algum trabalho a ser feito. Tenho certeza que eles podem terminar e não vejo a hora de mostrar o carro pro resto da família. Vai ficar demais. Posso te levar pra almoçar? Obrigado, Richard. Estou morrendo de fome. Bora comer. Eu gosto. E eu também. Quem não adorava assistir a família Solacidó naquela época? Isso foi antes. Mas isto é agora. Quando o Gary Williams, também conhecido como Greg Braid, me disse que queria recriar a perua da família Solacidó, eu disse, pode apostar. Paguei 15 mil por esse Plymouth Satélite 69 e dei pros caras mais 15 mil e 25 dias pra fazer. Deixamos o carro mais legal com o capô preto. Pra ter o apelo de um muscle car, instalamos tubos de escapamento laterais pra dar ao motor 318 V8 um som profundo. No interior, mantivemos o estufamento verde abacate original, mas acrescentamos o quase impossível de encontrar a terceiro banco, pra caber toda a família. E pra todo mundo ficar confortável e seco nas viagens, equipamos a perua com uma faixa de temperatura personalizada, da Steel Rumor Products. A perua da família Solacidó ficou pronta pro show. Entregamos pros nossos amigos da Intercity Lines, que vão levar pra Hollywood pra sua grande estreia. Hoje é um grande dia, porque vamos levar a perua da família Solacidó pra casa da família Solacidó. Eles já estão no local, tudo pronto? É claro. Tá bom, aguarde. Ei, pessoal, vem pra cá. O Barry planejou tudo sozinho, e não contou pro resto do elenco, que me procurou e pediu pros caras da Gas Monkey construírem uma perua Plymouth Satélite 69. Então, tô bem empolgado. O que foi? Nós temos uma surpresinha pra vocês. Eu nunca sei o que esse cara tem na manga. Nunca. Sério, eu nunca soube. Então, pode ser qualquer coisa. Nós reconstruímos a casa, mas eu sabia que ela não estaria completa. Então, procurei uns amigos meus e fiz uma surpresinha pra vocês. Ok. Era uma coisa muito importante pra gente, como família. Tem muita coisa que era muito importante pra nossa família. Eu sei que não ajudou. Pois é. Mas eu não queria ajudar vocês. Não queria? Claro que não. Continuo tentando adivinhar. Sempre quer me fazer adivinhar, né? Se chegar perto, eu recuo. Beleza, Richard pode trazer. Manda ver. Fiquei um pouco nervosa. Ele tinha um rádio, pensamos que ele fosse expandir a casa. O que é isso? O que é isso? Ah, meu Deus. Ah, não. Você tá brincando comigo? Restaurado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Restaurado. Meu Deus. Eu tô impressionada. É sério. Esse é o carro mais legal de todos. Nossa, eu adorei. Ele é super moderno. Me dá vontade de usar aquela calça de couro, jaqueta de motoqueiro. Na verdade, eu queria usar isso também. Seria muito bom. Gente, que surpresa. Fizeram um bom trabalho, Gostor. Vocês vão gostar. Logo de cara, eu fiquei impressionado com a pintura excelente. Esses caras são muito bons no que fazem. Não vão se queimar nos tubos laterais quando a entrar. Muito legal. Capô preto, escapamentos laterais, pneus traseiros grandes e largos, com a aparência de um dragster. Muito legal. É tão quente que queimaria madeira. O carro é quente. É muito lindo. Ele é bem mais elegante, bonito e rápido que o original da família Solacito. É uma versão moderna da nossa fantasia, do carro que nossos pais tinham. Isso. Fiquei à vontade pra olhar em volta. Minha nossa, realmente incrível. Oh, lembranças. Voltamos ao tempo. Tem uma cara mais dos anos 70, podemos dizer. Tem mais atitude. Tem muita atitude. Tem atitude. Olha isso. Não parecia a perua do nosso programa. Parecia, sei lá, tipo, um truque. É a palavra, Barry? Trucagem. Trucagem, trucagem. Parecia uma ilusão. Essa era a parte que te deixou mais preocupada. Você achou? Você conseguiu o terceiro banco. Nossa, isso é muito legal. Sem o terceiro banco, duas pessoas teriam que ir no hotel. É isso aí. Bom, agora só falta vocês darem uma volta. É, pode apostar. Vamos para o Cincinnati. O Grand Canyon. É isso aí. Vamos para o Grand Canyon, pessoal. Isso aqui é uma viagem de carro. Vamos parar só pra comprar comida. Com certeza. A gente já tá chegando. Não me façam parar o carro, hein, crianças. As lembranças voltaram. Afinal, a gente fazia as melhores viagens de carro e nos divertíamos muito provocando um ao outro. Então, foi ótimo. Se essa perua fosse assim quando eu estava no ensino médio, eu iria com ela pra escola. Ficou mais limpa e bonita. E, francamente, um avião. É. Ficou legal. Ficou bem bacana. Ficou mesmo. Ficou muito legal trabalhar nele. Está chamando a atenção. As pessoas estão voltando pra nós. Olá. Deve estar pensando assim. Olha, pode ser dançado com uma perua. Chegamos em casa. Gostaram do carro ou não? Demais. Ficou ótimo. Obrigado por receber a gente. Obrigado ao Barry por pensar nisso. Ele queria surpreender vocês também. Quanto à estratégia de marketing, eu não poderia ter pensado numa melhor. Eu não pensei nisso. O Barry pensou. Ele entrou em contato com a gente, envolveu a família Solacidó e a HGTV. Talvez eu contrate ele como meu agente. Vocês fizeram um trabalho incrível. Obrigada. Agora nós queremos mostrar que estamos trabalhando. Legal demais ver a casa pessoalmente. Bem-vindos a nossa casa. Preparem-se para entrar nos anos 70. Bem-vindos à casa da família Solacidó. Oh, meu Deus. Isso é legal demais. Inacreditável. Meu Deus. Obrigado. 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 Obrigado.